Suyane Pessoa, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, é alvo de séria acusação após publicar uma foto de biquíni. O que houve? É, foi isso mesmo, né? Ela que tá sempre causando polêmica. Bianca Andrade postou uma foto que já ganhou inúmeros likes, muitas visualizações, muitas curtidas, inclusive. Ela postou uma foto de biquíni, um biquíni que, por sinal, bem sensual, né? E no biquíni dela era a foto do Patrick, do desenho do Bob Esponja. E aí, eis que os internautas começaram a criticá-la por conta disso, dizendo que a blog, a influencer, estava usando personagens infantis de forma sensual, né? Sensualizando, erotizando algo que é voltado pro lado infantil. A foto em questão foi essa, a gente pode até tirar o GC pra mostrar? Porque aparece o Patrick realmente aqui, olha, ó, tá aí, ó. É esse o biquíni que ela tava usando e na parte de cima, no parque superior, tem a foto do rosto do Patrick. Ah, tá, já ia falar quem é Patrick, gente. É do Bob Esponja? Do Bob Esponja, é isso. Ah, entendi a polêmica. Do Patrick, do Bob Esponja. E aí, começaram a falar que ela tava erotizando, né? Personagens infantis, que é uma moda, de passagem, é uma moda você usar personagens infantis nas roupas, no biquíni, enfim. E aí, ela começaram a ser criticada por conta disso. Eu, sinceramente, acho que ok você usar figuras de personagens infantis na sua roupa, né? A foto que ela postou realmente tá muito sensual, foi essa foto aí. Realmente tá bem provocativa. Tá muito sensual. Sem falar que falaram horrores também da boca dela, que tá gigante, tá muito grande. E a internet é muito maldosa, né? Eu queria até comentar que ela tinha herpes na boca, por isso que a boca dela tava desse tamanho. Já não concordo com esse tipo de opinião, muito menos com esse tipo de comentário, né? Acho que a internet tá muito suja desse tipo de coisa. Então, se você não pode ir lá pra alogiar, então não vá. É melhor você ficar calado. E aí, eu sim, aí eu sinceramente acho que nessa foto ficou realmente muito sensual. Eu não usaria. Eu não usaria. Eu usaria de repente o Patrick, o Bob Esponja, numa blusa, né? Na roupa mais de boa, mais formal. Num biquíni, eu não usaria. Acho que tem outras coisas pra colocar no biquíni, enfim, né? Mas aí, essa foi a polêmica da vez. A foto já alcançou muitas visualizações, ultrapassando aí já meio milhão de visualizações. Muitos com mais de, também já quase um milhão de comentários aí também nessa foto da Bianca Andrade. Tudo envolvendo essa polêmica, né? A erotização aí de personagens infantis. Engraçado que ninguém fala nada da pipoquinha, né? Na verdade, fala, amiga. Fala bastante. Fala, mas, gente, aquele cabelinho dela, eu acho que ela poderia ser mais cancelada do que ela já foi. Ou do que ela é. Essa história aí, vamos vendo a boca rosa, Bianca Andrade. Eu acho que o problema não é, para todas as pessoas entender, não é o biquíni. É a estampa do biquíni. É o fato de usar um desenho infantil pra isso. Então, é essa a polêmica. Agora, se a boca dela tá gigante, se é tamanho G, GG, MG, extra grande e tal, isso não tem nada a ver com absolutamente ninguém. A Deolane Bezerra parece que ela põe o copo, fica 10 horas e tira e ninguém fala nada. O negócio aí é o biquíni, realmente, que eu acho que para o público infantil é meio complicado, ainda mais ela sendo aí uma influenciadora, né? Bem, Mayara Dias, qual é a sua opinião a respeito disso? É, eu acho que tem muito disso na internet, né? A gente viu, nesses últimos dias, que viralizou a questão do aplicativo que transforma... Que pegava a inteligência artificial, fazia a galera virar criança, né? Toda aquela coisa, né? Que todo mundo fez, inclusive eu fiz, o Arlan brigou comigo. Aí, tinha um dos, um das fotos, é um bebezinho que ele tá de macacão. E foi outra problematização, que estavam sexualizando, que não era para os famosos fazerem isso, porque estavam sexualizando a criança. Então, a internet tem tudo para problematizar, vai problematizar tudo, né? É saber lidar com a situação, mas é complicado. Gente, eu acho que tudo tem seu tempo, sabe? Eu acho que tudo sempre tem seu tempo. Eu acho que criança deve se vestir como criança, eu também sou altamente contra usar roupas mais eróticas, mais sensuais em uma criança, porque ela tem um corpo bonito, ou por A, por B, por moda, eu sou altamente contra. Eu acho que tudo no seu devido lugar, tudo no seu tempo, e acho que feliz daquele que sabe viver cada tempo de acordo com a sua idade. Se ela queria usar um biquíni com a foto do Patrick, ela usasse quando criança. Eu acho que realmente, nessa fase adulta dela, ainda mais um biquíni bem provocante, como o Cabocla Rosa usou, eu acho que não pega muito bem, minha opinião. Eu não usaria, né? Mas, enfim, ela é top, tudo, né? E tal, quer causar, quer causar polêmica, acabou usando. Eu acho que esse tipo de estampa deixa para criança. Tem várias outras coisas que você pode usar sem problematizar. E isso vem de que é de uma moda, né? A trend do momento é você usar realmente personagens infantis, suas roupas, até no biquíni. Se fosse um biquíni mais bonitinho, mais vestidinho, né? Mais arrumadinho. Foi um corte do biquíni que não está legal. Isso, eu acho que também não teria nenhum problema. Mas, realmente, na foto da Boca Rosa, creio que ficou bem erotizado a história ali de ser um desenho animado. E creio que por isso que acabou pegando mal. Quando você vê muita coisa, assim, em cima da pessoa, né? Como essa foto que alcançou aí mais de quase um milhão de visualizações, de curtidas, muitos comentários. Você vai lá, sempre tem um fundinho de verdade, uma coisa. Acho que tudo bem, que a internet realmente é um pouco suja. Tem comentários de tudo, um pouco. Falaram da boca da menina, do cabelo, da barriga da menina. Mas o problema, realmente, foi só a forma do biquíni, que está muito exagerado, né? Está bem sensual, digamos isso. E é um desenho animado. Poderia ser outra coisa, que não teria problema nenhum. Não é o biquíni, não é o formato, não é por estar sensual. É por ela estar usando, realmente, um personagem que é para criança. Realmente. Problemático isso.